Eu não estou em perigo, eu sou o perigo. Dizer o minome. Sabe o que mais, Walt? Alguém precisa de proteger esta família do homem que protege esta família. Se juntarmos um idiota mais a um idiota menos, obtemos tipo zero idiota. Sim, Sr. White. Sim, ciência. É dinheiro fácil, até vos apanharmos. O meu nome é Asaki Shruder, e podem ir se lixar. Parabéns, acabou de deixar a sua família um Subaru em segunda mão. Nunca cometer o mesmo erro duas vezes. Cala a boca, e deixa-me morrer em paz. Cala a boca, e deixa-me morrer em paz. Se inscreva no canal Se inscreva no canal